CHEGAD 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 EXPORTE 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 VIRAR 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 SALA DE AULA SALA DE AULA SALA DE AULA SALA DE AULA VOA 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 TRANSPORTAR 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 TENIS 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 IMMENSO 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 CHEGAR 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 EXPORTE EXPORTE VIRAR 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 SALA DE AULA SALA DE AULA SALA DE AULA VOA 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 HEA DRANSPORTAR TEGAR LEUTA WEW TEGAR LAST Imenso urso 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 pintura 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 ver 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 cozinha 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 patrão 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 socorro 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 almoço 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 sanduíche 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 médicum 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 com licença com licença com licença com licença com licença com licença urso urso Pintura Pintura Ver Ver Cozinha Cozinha Patrão Socorro Socorro Almoço Almoço Sanduíche Sanduíche Médico Médico Com licença Com licença Descansar 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 Guarda 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 Apagador 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 Venha 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 Bombeiro 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 velho pulgar bravo 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 rato 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 descansar descansar guarda guarda apagador apagador venha bombeiro 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 viagem viagem velho velho pulgar pulgar bravo bravo rato 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 pé pé utonum 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 caro 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 Puerco 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 Comida 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 Cutar 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 Futebol 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 Ovo Ovo Pé Pé Otono 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 Caro Caro Colocar 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 Filha Filha Porco Porco Comida Coltar Coltar Futebol Futebol Doente 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 Dinheiro 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 Perna 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 Chuteiras Orar 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 Clima 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 As Idar Wats 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 Sozinho Sozinho Legal 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 Doente Doente Dinheiro 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 Perna 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 Chuteiras 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 Orar 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 Clima 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 Azidar 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 Vados 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 Sozinho 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 Legal 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 De volta De volta De volta De volta De volta De volta volta, frango, 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 passar, passar, passar. Pescoço, 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 Mudança, 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 Pele, 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 Grande, 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 Inferior, 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 Caneira, 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 Usar, 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 De volta, De volta, Frango, 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 Passar, Passar, Pescoço, 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 Mudança, Mudança, Pele, 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 Grande, Grande, Inferior, Inferior, Cadeira Cadeira Usar Usar Vaca 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 Açúcar 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 Cofinho 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 Dentista 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 Eufante 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 Frio 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 Cada 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 TIGELA 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 LIR 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 GUAS 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 VACA VACA AÇUCAR AÇUCAR COFINHO 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 DENTISTA 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 ELEFANTE ELEFANTE FRIO 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 QUERIDA QUERIDA TIGELA TIGELA LIR 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 GUAS GUAS MOEDA 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 COELHO 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 RAPIDO 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 CONTAR 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 A RÉGUA A RÉGUA 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 Pate 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 Falar 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 Rocha 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 Cotovelo 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 Cronograma 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 Mueva Mueva Coelho 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 Rápido 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 Contar Contar Régua Régua Pate Pate Falar 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 Rocha 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 Cotovelo 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 Aluna 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 Trancar 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 Preenchir 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 Anel 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 Mensagem 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 Grosso 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 Tor 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 Bicicleta 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Pausa 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 Aluna 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 Trancar Trancar Preencher 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 Anel Anel Mensagem Mensagem Grosso 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 Tor 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 Bicicleta 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 Eu vou Eu vou Pausa 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 Borboleta 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 Empurrados 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 Empurrar Empurrar Chão 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 Doce 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Mau 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 Fora 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 Humanum 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 Embus Ambos 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 Através 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 Borboleta 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 Empurrar Empurrar Doce Chão 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 Mau Fora Fora Humano Humano Ambos Ambos Através Através Difícil 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 Cedo 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 Soro 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 Osso 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 Professor 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 Casar 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 Reposa 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 Calça 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 Herói 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 Volta 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 Difícil 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 Cedo 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 Choro 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 Osso 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 Professor Professor C socios Com 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 Herói, volta, volta, conversa, 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 conversa. O longo, o longo, o longo, o longo, contagem, contagem, contagem. Contagem Evô 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 Azul 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 Vizir 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 Gostar 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 Medo 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 Conversa Longo Longo Contagem Contagem Avô Avô Azul Azul Dizer Dizer Cheio Cheio Viver 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 Gostar Gostar Medo Medo Carne Carne Porco Carne Porco Carne Porco Carne Porco Sobrinha Sobrinha Feliz 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 Toca 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 Dedo 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 Osso 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 Cantar Segue 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 Cola 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 Carne Porco Carne Porco Sobrinha 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 Feliz 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 Toca 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 Dedo Dedo Osso 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 Ausente Ausente Aosente Cantar 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 Segue Segue Cola Cola Puxar 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 Verde 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 Pai 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 Tartaruga 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 Serpente 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 Fortuna 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 Visita 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 Flor 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 Gritar 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 Vesibol 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 Puxar Puxar Verde Verde Pai Pai Tartaruga Serpente Serpente Fortuna Fortuna Visita Visita Flor Flor Gritar Gritar Vésibol Vésibol Atrás 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 Termina Terminar 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 Pensar 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 Prisão Fresco 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Comprar 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 Rir 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 Lição 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 Geleia 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 Atrás 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 Terminar Terminar Pensar 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 Prisão 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 Fresco Fresco Por aí Por aí Por aí Por aí Comprar 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 Rir 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 Bombear Amiga 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 Corpo 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Louco 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 Bravo 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 Manter 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 Antes 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 Golpe 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 Dormir 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 Bombear Bombear Amiga 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 Corpo 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 Para trás Para trás Louco 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 Antes, golpe, golpe, dormir, dormir, casal, 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 apreciar, 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 café da manhã, café da manhã, café da manhã, café da manhã, oralha, 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 ficar de pé, ficar de pé, ficar de pé, ficar de pé, doces, 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 músculo, 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 seco, 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 interruptor, 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 bolsa, 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 casal, casal, apreciar, apreciar, café da manhã, café da manhã, voralha, urlenda, urelha, ficar de pé, ficar de pé, ficar de pé, doces, 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 músculo, Músculo Seco Seco Interruptor Interruptor Bolsa Bolsa Segredo 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 Refeição 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 Feito do pé Feito do pé Feito do pé Feito do pé Ótimo Ótimo Fumaça 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 Em 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 Água 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 Preto Preto Póbedo 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 Esperança 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 Segredo 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 Refeição Refeição Dedo Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Ótimo 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 Fumaça Fumaça Em 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 Água 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 Preto 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 Póbedo Póbedo Esperança Esperança Livro 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 Mosca 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 Exame 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 Agora 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 Berbeiro 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 Cão 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 Cor 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 Latido 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 Ponto 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 Família 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 Livro Livro Mosca 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 Exame Exame Agora Agora Berbeiro 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 Cão Cão Lógico Cor Cor Latido Latido Ponto Ponto Família Família Vejo 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 Faca 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 Pergunte 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 Lento 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 Raguia 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 Águia Fino 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 Romance 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 Vegetal Negrau 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 Caderno 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 Vejo Vejo Faca Faca Pergunte-se Pergunte-se Lento Lento Águia Águia Fino Fino Romance Romance Vegetal Vegetal Negrau Negrau Caderno 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 Selvagem 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 Escolher 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 Fácil 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 ESCREVER 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 ERRORS 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 HOMBRO 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 EVO HOMBRO 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 SOBRE HOMBRO 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 Escolher Escolher Fácil Fácil Escrever Escrever Arroz Arroz Ombro Ombro Avô Avô Sentar Sentar Por Por Saia Saia Certo 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 Encontrar 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 Pato 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 Ódio 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 Amarelo 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 Concede 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 Dente 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 Olho 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 Contra 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 Certo Certo Encontrar Encontrar Pato Pato Ódio 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 Muito Muito Amarelo Amarelo Consid Consid Dente Dente Olho Olho Contra Contra Sonho 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 Fémia 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Quer 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 Molhado 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 Mandar Mandares Mandar Mandares 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 Trabalhos Trabalhos Trabalho Trabalho Policial 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 Convite 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 Boca 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 Sonho Fêmea Fêmea Floresta Floresta Quer Quer Molhado Molhado Mandar Mandar Trabalho Trabalho Policial 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 Convite Convite Boca Boca Barato 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 Enviar 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 Dirigir 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 Morrer 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 Joquita 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 Fortz Forte 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 Sobrinho 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 Tio 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 Aprender 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 Tia 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 Barato Barato Enviar Enviar Dirigir 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 Morrer 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 Joquita Joquita Forte 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 Sobrinho 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 Tio 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 Aprender Aprender Tio Aprender Tia Tio Tia Saltar 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 verifica 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 pipa 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 vulaibol 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 assar 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 vai 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 buraco 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 fritar 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 relógio 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 Vale. Saltar. Saltar. Verifica. Verifica. Pipa. Pipa. Vulaibol. Vulaibol. Assar. Assar. Vai. Vai. Buraco. 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 Fritar. Fritar. Relógio. Relógio. Vale. Vale. Ensinar. 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 Placa. 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 Nariz. 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 Desenhar. 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 Rompas. 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 Senhorita. 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 Nouvemente. Nouvemente. Nouvement. Nouvement. Fraco. 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 Fraco Pauco 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 Jovem 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 Ensinar Ensinar Placa Placa Nariz Nariz Desenhar Desenhar Rompas Rompas Senhorita Senhorita Novamente Novamente Fraco Fraco Pauco 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 Jovem Jovem Tiers 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 Pegue Ponte 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 Responda 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 Oficial 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 Camisa 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 Leva 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 Cavalo 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 Nublado 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 Ter Ter Pegue Pegue Ponte Ponte Responda Responda Bonita Bonita Oficial Oficial Camisa Camisa Leva Leva Cavalo Cavalo Nublado Nublado Cozinhar 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 Chantar Cozinhar Xantar 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 Cozinhar Coastoleta 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 Costeleta Porta 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 Peixe 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 Mate 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 Cortar 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 Gravata 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 Costa 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 Veja 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 Cozinhar Cozinhar Chantar Chantar Costeleta Costeleta Porta Porta Peixe Peixe Mate Mate Cortar Cortar Gravata Gravata Costa Costa Veja Veja Memória 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 Aguarde 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 Quente 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 Baixa 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 Velozes 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 Conhecer 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 Enfermeira 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 Faço 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 bode pedir emprestado pedir emprestado pedirem emprestado memória aguarde aguarde quente quente baixa baixa velozes velozes conhecer conhecer enfermeira enfermeira faça 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 bode 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 pedir emprestado pedir emprestado juntos 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 elogio 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 carne academia 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 Caminhar Desculpa 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 Vivo 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 Lápis 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 Imagem 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 Obrigado 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 Juntos Juntos Elogio Elogio Carne 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 Academia Academia Caminhar Caminhar Desculpa 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 Vivo Vivo Lápis Lápis Imagem Imagem Obrigado 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 Amarbo 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 Precisar 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 Pegar 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 Pugas Jardim 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 Ventoso 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 Fábrica 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 Alto 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 Orgulho 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 Pont, 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 pont. Fique, 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 amarbo, amarbo, precisar. Pogar, pogar, jardim, jardim, ventoso, ventoso. Fábrica, fábrica, alto, alto. Orgulho, orgulho, ponto, ponto. Fique, 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 crescer, 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 crescer. Coçar 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 Leite 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 Acertar 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 Darf 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 Ampla 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 Mover 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 Formiga 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 Peito 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 Crescer Crescer Caçar Caçar Leite Leite Acertar Acertar Garfo Ampla Ampla Exposição Exposição Mover 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 Formiga 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 Peito Peito Amor 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 Triste 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 Vender 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 Comer 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 Rã 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 Vášu 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 Batata 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 Mentira 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 Nadar 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 Sorriso 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 Amor Amor Triste 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 Vender Vender Comer 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 Batata Batata Mentira Mentira Nadar Nadar Sorriso Bambida 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 Sujo 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 Mãe 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 Compreendo 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 Vitória 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 País 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 Vestem 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 Leão 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 Feio 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 Joalho 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 Bebida Bebida Sujo Sujo Mãe 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 Compreendo 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 Vitória Vitória País 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 Vestem Vestem лишком Vestem Leão 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 Feio 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 Joelho Joelho Claro 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 Filho 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 Pequeno 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 Lavar 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 Estude 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 Alegria 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 Dar 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 Experimentares 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 Experimentar Ferver 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 Dança 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 Claro Claro Filho Filho Pequeno Pequeno Lavar Lavar Estude Estude Alegria Alegria Dar Dar Experimentar Experimentar Ferver Ferver Dança Dança Mão 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 Chapeu 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 Pimenta 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 Estômago 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 Somente 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 Preocupação Meçã 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 Cinzento 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 Ervilha 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 Presente 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 Mão 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 Estômago Estômago Somente Somente Preocupação 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 Maçã 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 Cinzento Cinzento Ervilha Irvilha Ervilha Exigir 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 Escova Exigir Exigir braço 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 com fome com fome com fome com fome com fome pão 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 mesa 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 CORRE 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 DO GAS 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 SANG 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 VOTO 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 ESCOVA BRAÇO BRAÇO CONFORM 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 PÃO 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 MESA MESA CORRE 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 DO GAS DO GAS DOGAS SANG SANG Voto Voto Gato Gato